Música Esse lugar tem tudo a ver com o disco, porque a minha música é uma música mais rural. Ela tem arranjos modernos que talvez puxem para o urbano, mas a essência, a raiz, o princípio, a base de tudo é o campo. Essa é a relação do gaúcho, do homem do campo com a terra. Poder fazer isso aqui realmente com esse visual todo, com essa natureza toda, em voltar ali e recarrega as baterias. Por mais que a gente se canse, é carga rápida. Cinco minutinhos depois a bateria está cheia de novo. Música 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 Eu, muito antes de se falar em Mercosul, eu me criei escutando música uruguaia, música argentina. Então eu acho que essa integração, que hoje é uma realidade formal, já existe entre a gauchada, o gaúcho, o gaucho, todos de bombacha. Então os ritmos uruguaios e argentinos estão muito presentes no meu trabalho e nesse disco, seja através de um candombre uruguaio, através de uma tchacareira, de uma zamba argentina e do nosso chote, do nosso vaneirão, da nossa rancheira. Então é um disco que fala, retrata a vida do gaúcho. Música 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 Música